Só brocha quem transa. Essa frase foi dita por um dos meus sócios quando me procurou pra criarmos o aplicativo da Lucy. E o que ele quis dizer com isso? Que se isso um dia aconteceu com você, relaxa. Você faz parte de 99% da população masculina. E eu te digo o porquê. Praticamente nenhum homem tem controle total sobre a sua performance na cama. Ou seja, mesmo você dirigindo bem, eventualmente acaba dando aquele arranhãozinho, não é? Fique tranquilo. Isso acontece. Tem uma questão importante aqui, que é o tabu. Duvido que algum amigo teu já falou pra você que broxou. Infelizmente, os homens ainda são muito fechados. Conto vantagem, mas dificilmente se abre nessa forma. Mas tenha uma certeza. Todo homem já broxou. Ao menos uma vez na vida. Como disse meu sócio, só brocha quem transa. E agora, pra te dar ainda mais tranquilidade, vai aqui uma informação valiosa. Se isso aconteceu e você ganhou a chance de sair com a pessoa de novo, ótima notícia. É provável que isso já aconteceu com ela antes. E isso te dá uma possibilidade de mostrar segurança. De ter a capacidade de rir, de tudo isso, de levar na esportiva. Muitas vezes, o que impressiona o seu date não é o quão fodão você é. E sim, quão vulnerável você se permite ser. Sabendo que isso não afeta em nada a sua masculinidade e a sua segurança. Agora, se isso acontece com frequência, vale entender melhor. Temos vários vídeos aqui no nosso perfil que falam exatamente disso. DOC.